Reflexões para você que acessa meus endereços telemáticos arroba paulorrobertomacielmaciel7919 Você vai ao Youtube, blog, Instagram e Facebook Nós temos notícias gratuitas, bom humor, música interpretada amadoristicamente, tem espiritualidade, reflexões Vamos aqui então, refletir Atualidades, reflexões para você Frases e informações que circulam na web, na internet Você já procurou, já foi curioso e procurou ver frases interessantes na internet? Por exemplo, essa aqui Ódio, divisão e guerra É o que ensinam professores alinhados à escola de Frankfurt e ao marxismo-socialismo É... Outra frase, previsão meteorológica não é precisão meteorológica Outra que circula no Brasil e em alguns países do mundo também Supremo tem ativismo político e Congresso tem passivismo político Frase de camiseta Bar, meu doce bar Que é em oposição a outra frase Lar, meu doce lar Mais uma A igreja aceita todos, mas não tudo Ou seja, a igreja aceita o pecador, mas não o pecado O pecado tem que ser confessado Para isso existe o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão Reflita Agora uma reflexão Os Estados Unidos não tem CLT, Consolidação das Leis do Trabalho Essa famigerada norma brasileira Não tem justiça trabalhista Não tem férias E cada um se acerta com o empregador, o patrão Mesmo assim, todo mundo quer ir trabalhar neste país da América do Norte Quantas pessoas saem de seus próprios países para ir para os Estados Unidos Tanto que lá tem muitos imigrantes E não tem nada de CLT, de justiça trabalhista Olha, frase interessante Senhor, se algum dos meus planos não for da vossa vontade Destrua-o É do filósofo, do bispo católico Santo Agostinho Canonizado, né? Nosso santo Doutor da igreja Localização da cidade onde Jonas foi pregar Nínive Ficava onde hoje é o Iraque Jonas é um personagem bíblico que foi pregar Contra a vontade em Nínive Então Nínive Ficava onde hoje é o Iraque Salmos são o inário da igreja O inário, são vários hinos Há poesias e canções Nos salmos Inos também Salmodear é cantar o salmo Três orientações para a catequese de jovens Primeira, piedade Piedade é muito oração Segunda orientação, estudo, aprendizado Aprender muito, estudar E terceira orientação, ação Participação pela música Pela pregação, pelo serviço Conforme os dons de cada Catequizando, cada aluno Agora Olha aqui Deus nos criou Sem a nossa ajuda Mas só pode nos salvar para a vida eterna Com a nossa participação Já que temos o livre arbítrio A liberdade A livre consciência A livre consciência Nós só vamos nos salvar Se nós Tivermos Essa vontade Deus respeita o que nós queremos Quem não quiser a salvação eterna Não quiser se aliar a Deus A Jesus Vai Ficar banido da sua presença Isso vai acontecer individualmente E por conta própria Olha essa notícia internacional Hamas usa drogas para cometer atrocidades Os terroristas do grupo palestino Hamas Que atacaram com extrema violência O Estado de Israel No ano de 2023 Desencadeando uma guerra E que já fizeram outros ataques em outros anos Estariam usando Uma droga para estimular as ações O entorpecente é um tipo de anfetamina Uma droga sintética Que começou a ser desenvolvida na Alemanha Como medicamento E depois foi proibido Mesmo assim Traficantes descobriram a fórmula E produzem a droga Para vendê-la ilegalmente Além do Hamas Outro grupo terrorista O Estado Islâmico Usaria o produto Para cometer atrocidades E o ódio Contra os judeus Eles deveriam terminar com esse ódio Eles detestam os judeus O Estado judaico Querem acabar inclusive Com o Estado judaico Não pode isso É um ódio arraigado Nesse segmento árabe Opinião, comentário A esquerdofrenia é a mesma de sempre Olha, eu fico vendo comentários Em várias mídias De que a esquerda política doente Que eu chamo de Os esquerdofrênicos Que está no poder Hoje aqui no Brasil Esses esquerdofrênicos Se posicionam Do lado dos terroristas Terroristas do Hamas E outros grupos Isso pra mim não é novidade Uma general dos Estados Unidos Só reconheceu isso agora Quando houve esse episódio Em 2023 Será que eles não sabiam? Olha, se não soubessem É porque tem um serviço de inteligência Ineficaz e obsoleto Dos Estados Unidos Meu Deus, hein? Qualquer cabeça pensante E lúcida sabe Há muito tempo Do envolvimento Desse esquerdofrenismo Político-social Com atos extremos Com radicalismo Com marxismo-comunismo Com guerrilhas Com falácias Com aborto Com ateísmo Com paternalismo Com aparelhamento do Estado Com fisiologismo Quem vota nesse pessoal? Dá o seu sim Seu aval A esta plataforma Nefasta e hipócrita Ou seja Se apoia É porque é a favor também Ou então É um alienado Um hipócrita Declarado Um desinformado Um inconsequente Um doente Da esquerda Eu não vejo novidade alguma Quando dizem Que esta facção Que voltou ao poder no Brasil Colocou uma pessoa Seminua Para sensualizar Em campanha Do sistema de saúde Infelizmente Esse pessoal é assim E não vai mudar Pois tem a mente Doutrinada E calcificada Pelo marxismo Cultural Social E suas vertentes E essa gente Tem muitas benesses Com seus posicionamentos Pois há Uma enorme rede De distribuição De dinheiro Que os beneficia Muitas bocas Recebem seu dinheirinho Há uma imprensa Dependente Dessas verbas Órgãos públicos E privados Aparelhados Por forças Do atraso E idem O que os sensatos E cristãos Podem fazer É rezar Por eles E pedir Que a mão de Deus Haja Com sua justiça Plena Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus E o meu Deus É Jesus Cristo Que ele tenha Piedade De todos Piedade Dessas verbas 대